Com menos de 300 anos de existência depois do esguilúvio, o homem então já fazia templos para adoração a ídolos. E esses templos são chamados de quê? São lugares para um templo feito de escadarias, muito parecido com o existente também hoje, dos incas, dos maias, escadaria, e no topo havia um lugar para adoração dos ídolos e para adoração para fazer sacrifício, oferecer sacrifícios aos ídolos. Eu estou muito assustado com isso, não sei se vocês estão. Eu vou mostrar para vocês, versículo 4, Disseram, vinte, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E o homem passou a exaltar o nome de homem. Eu vou explicar para você como chegou aí. Pensem vocês comigo. Vamos imaginar o seguinte. Saímos da arca, começamos uma vida de temer ao Senhor, temor ao Senhor. Vamos fazer as coisas para agradar o Senhor. Não, não faça isso. Faça aquilo. Vamos agradar o Senhor. Vamos viver para Deus. Só que as gerações vão surgindo, e a natureza pecaminosa dentro do homem, de rebelião de Satanás, está na nossa natureza. E está, pouco a pouco, dizendo para o homem, por que nós precisamos viver debaixo dessa tirania de Deus? Por que nós precisamos viver debaixo do medo desse Deus? De não agradá-lo. Não faça isso, não faça aquilo. Vamos nos libertar desse Deus. Vamos tornar cérebro o nome do homem. Vamos mostrar que o homem pode ser tão bom quanto Deus. Não precisamos ficar debaixo dessa tirania, não. Irmão, foi assim que o homem passou a exaltar o nome do homem, rejeitando o Deus verdadeiro. Eu estou assustado. Que o homem chegou a esse ponto. Nimrod foi um valente caçador diante do Senhor. Depois descobriu na equeologia, que alguns tijolos na torre de Babel, tinham inscrição dele, no nome dele. Ele teve grande influência, nesse sentido, de tornar cérebro o nome do homem. Irmãos, hoje o mundo em que vivemos, tudo não faz para negar o nome de Deus? Aqueles que se dizem ateus, na verdade, eles querem o quê? Eles não querem viver debaixo do temor de Deus. Eles querem declarar que Deus não existe, para eles não serem obrigados a viver debaixo da justiça de Deus, debaixo de Deus. Irmãos, é esse mundo que nós vivemos. Essa natureza é pecaminosa em nós. E de onde vêm os ídolos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza, que é idolatria. Por que a avareza é idolatria? Quem sabe me explicar? O que tem a ver a avareza com idolatria? Irmãos, o homem, com a rebelião de Satanás na sua natureza, o homem não quer ficar debaixo de um ser superior, que parece o ameaçar todo o tempo. O homem pecador é assim, não é isso? Olha para Deus, parece que Deus está ameaçando todo o tempo. Faz coisa errada, vai cair um raio na sua cabeça. Então, parece que todo o tempo, então, ele quer se ver livre disso. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa de uma coisa, uma divindade, superior a ele. Aí, irmãos, entram os demônios, os anjos caídos. É mais fácil, o homem escolher, um Deus a quem servir, do que servir, ao Deus verdadeiro, ficar debaixo da sua justiça. Não é verdade? Então, o homem, por exemplo, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Eu quero ficar mais rico do que o meu vizinho. Então, eu vou pedir ajuda de uma divindade. Não quero estar debaixo de Deus. Mas, eu quero usar um Deus. Seus irmãos, entendem o que eu quero dizer. Deus não é um Deus supremo. Ele que governa sobre mim. Eu quero mandar em deuses. Então, eu crio um ídolo para ele me favorecer em riquezas. Então, esse ídolo está a meu favor. Seus irmãos, entendem a diferença. Um é Deus querer fazer a vontade dele. Outro é o homem querer fazer a vontade do homem usando deuses. Vocês estão conseguindo entender, não? Por isso, irmãos, no catolicismo, o meu santo é Santo Agostinho. O meu santo é Aparecida. A minha santa é Fátima. Em Portugal, no Portugal. Quer dizer, cada um escolhe o santo. Na China, no mundo pagão, lá tem deuses de riquezas. Tem Budas. Aquela barrigona assim. E você adora para você se enriquecer. Tem deuses. Deus de fertilidade. Quando você quer filhos, tem Deus de o quê? De felicidade. Deus de riqueza. Irmãos, tem Deus para todos os gostos. Isto é, o homem é que se utiliza dos deuses. O homem é que escolhe ídolos a servir para benefício próprio. Para se enriquecer. Aí a avareza é idolatria. Quem é que conseguiu entender? Eu não sei se todos conseguiram entender. Acho que nem todos conseguiram entender. mãos a si surge. Esse mundo estamos nesse universo num sistema entrópico. A entropia. O que é entropia? Entropia é um termo um termo termodinâmico que mede a desordem das partículas. Isto é, o mundo em que vivemos, irmãos, nós vivemos num mundo entrópico. Está em entropia. Isto é, se você nada fizer, ele está se deteriorando. Está se degradando. Quem aqui já comprou carro zero aqui? Carro zero que você compra. Vamos supor que você quer conservar ele zerinho, do jeito que ele está. Guarde na garagem por cinco anos. Depois, vai abrir garagem e use. Está novinho, novinho, novinho? Não, já deteriorou. As borrachas já se queimaram. Não é isso? Muita coisa estão engripando. Irmãos, tudo nesse mundo, se não fizer nada, se deteriora. Você vai dizer, mas eu não estou pecando, não estou fazendo nada de errado, eu só estou parado, não estou fazendo nada. Você não fazendo nada, já está degradando-se. Você acredita nisso ou não? Por isso que o Paulo fala em Efésios, remindo o tempo porque os dias são maus. Não deixa passar um tempo sem invocar o nome do Senhor. Porque você irá se degradar. Não passe um tempo sem receber a palavra do Senhor. a palavra do Senhor. Amém.